Vai se aproximando 11, Remorse Vai chegando, Remorse, entrou Só falta agora, Real World Da Godolphin, todo de azul Dubai, World Cup, versão 2, 2022 A prova de 12 milhões de dólares Tudo para a partida Todos alinhados dentro dos charging gates Foi dar a partida para Dubai, World Cup 2022, Grupo 1 E vai tomando a ponta aqui por dentro Life is Good, o favorito Cabeça e pescoço, levantada para Midnight, Bourbon Correndo em 2º, Hot Hood, Touring Terceiro, Counter, Grammar, por dentro Em 4º, Hipotético, em 5º, Reward Em 6º, Remorse, aberto em 7º, primeira passagem Dois pilha, Aerotrim, lá por dentro Correndo na oitava colocação Depois vai aqui para fora, Magna Curse Em 4º, por dentro, Corre de Chuva, Wizard, na ponta Life is Good, Life is Good, é ponteiro Tem cabeça e pescoço, no corpo, um correnteiro Midnight, Bourbon, lá por fora, Corre em 2º, aqui por dentro Counter, Grammar, Corre em 3º E em 4º, Corre, Hot Hood, Touring Em 5º, Reward, em 6º, Hipotético, em 7º, por dentro Aerotrim, depois vai, Remorse, Magna Curse Uma colocação pela chuva, Wizard, vão pegando A reta oposta da Dubai, World Cup Versando os 3º, 22º, o ponto Segue, ranteando, Life is Good Ponteiro, um correnteiro, Midnight, Bourbon Correndo em 2º, Campro, Grammar, linha 2 Em 3º, Hipotético, lá por fora Corre em 4º, Hot Hood, Touring Em 5º, Reward, nos paus em 7º, Remorse Aerotrim, Magna Curse, último por dentro Corre de Chuva, Wizard, vão terminando A reta oposta na ponta, o favorito Life is Good, um correnteiro Entrando pela grande curva, Life is Good A ponteiro, mantendo um correnteiro, Midnight, Bourbon Correndo em 2º, 2º, 4º, vantagem, Cantro, Grammar Por dentro, em 3º, cabeça, com relação De cara, Branca, Hipotético, a corda em 4º Na 5ª, colocação, Corre de Hot Hood, Touring Depois, Reward, nos paus Se é atacado pelo Remorse, por fora Depois, vai Magna Curse, o favorito Ficou para o último, o Aerotrim O Brasileiro, Aerotrim, última colocação Contornada, é a curva de chegada na ponta, Life is Good Um correnteiro, contorno a curva de chegada E entram pela reta final da Dubai World Cup 2022, Corre 1, Life is Good Um correnteiro, Midnight, Bourbon, segundo Cantro, Grêmio, pelo centro, em 3º Aqui por fora, hipotético, Corre em 4º, Hot Hood, Touring Tomou a 4º, tendo a 3ª, por junto a cerca interna Ponto, Life is Good, mantendo um correnteiro Saiu da linha 2 para a linha 3, Ponteando Vem chamar do braço, apanhando na canhota Avança por fora, Cantro, Grêmio, com grande ação Tomou a 2º, e por dentro avança, Hot Hood, Touring E o Cantro, Grêmio, vai dominando a situação Vai levar no cabeça e pescoço, levantado na ponta Cantro, Grêmio, vai levar a Dubai, por dentro Hot Hood, Touring, passou para a 2ª, Life is Good Em 3º, na ponta, Cantro, Grêmio, levou um correnteiro Cruza o disco, final Primeiro, Cantro, Grêmio, Hot Hood, Touring Portanto, chuva, o Wizard, passou para a 3ª, Life is Good Foi o 4º, Betonato, Bourbon, Remorse, Potetical Brasileiro Aerotrain, Reward, até Magna Curse Vitória de Cantro, Grêmio O macho, 85 anos, americano Tonalista, Arabian Song Forrestry, reação de Debbie Purse, Dan, Scott Pearson D.F.M., perdão, Debbie Purse, D.F.M., Scott Pearson D.F.M., uma propriedade da Zedden, Ray St. Davis E coming, well, to be in the minstaffarm Travendo para ele, o Bobby Buffett O joque, Lanfranca, The Torre Tempo, 2 minutos, 02, está o slow motion Passando primeiro, Campo, Grêmio, Life is Good Ficou em quarto, passou em segundo, Hot Hood, Chorley, Chove, o Wizard, terceiro, Life is Good Midnight, Bourbon, Remorse, Potetical AeroTrain, Reward, Magna Curse E aí E aí